E a paróquia da Sagrada Família, localizada no bairro do Rocha Cavalcante, vai realizar amanhã pela manhã uma ação social voltada para a comunidade. O repórter Diego Araújo conversou com o Diácono José de Farias, que nos conta mais detalhes dessa ação. Vamos conferir. A ação social acontecerá das 8 da manhã ao meio-dia, aqui na paróquia da Sagrada Família, no bairro Rocha Cavalcante. E será promovida pela paróquia, em conjunto com a Unifacisa e um grupo de parceiros. Quem vai nos dar mais informações é o Diácono aqui da paróquia da Sagrada Família, José de Farias. Quais os serviços que serão oferecidos à comunidade neste sábado? Pois é, enfatizando o ano da caridade que a Igreja de Ocesano de Campina Grande vive, até novembro de 2022, a Caritas da paróquia da Sagrada Família estará promovendo neste sábado dia 27, de 8 a meio-dia, gratuitamente para a população que quiser e puder participar conosco desse trabalho social grátis. Estará aqui conosco a Unifacisa, como você já falou, a STTP nos protegendo aqui nas ruas, a equipe do Hemocentro, a equipe do Hospital da FAP, a equipe da Casa da Cidadania, que virá para cá tirar CPF e carteira profissional grátis. E nós teremos também uma equipe de Justiça e Pátio da Diocese de Campina Grande, que estará aqui atendendo pessoas, famílias que virão, que têm casos que precisam ser resolvidos, que não têm condições e que será gratuito esse atendimento aqui amanhã, a partir das oito horas da manhã aqui na paróquia da Sagrada Família, no pátio da Igreja Matriz. Terá também a oferta de exames, né? Exatamente. O Hospital da FAP e a Unifacisa também terão teste de glicemia grátis, né? Cabeleireiros também gratuitos aqui, que será um serviço bem abrangente para quem precisar e quiser participar, será muito bem-vindo. É um prazer a paróquia da Sagrada Família receber as famílias de Campina Grande que virão aqui participar conosco. E o prazer maior receber os profissionais que vão servir, né? Porque sem eles, os nossos parceiros, esse momento não seria possível acontecer, não é? Haverá também a emissão de documentos. Quais os tipos de documentos? A Casa da Cidadania estará aqui conosco, estará aqui conosco, tirando CPF, e carteira profissional, né? Quem quiser e precisar, estiver precisando, pode vir pra cá, que será atendido aqui gratuitamente, pela Casa da Cidadania. Será uma oportunidade daquelas pessoas que desejarem doar sangue, que elas colaborem, que elas façam esse gesto, né? De solidariedade. Exatamente, né? O Hemocentro vai estar aqui. Não vamos doar sangue aqui, porque o espaço não nos proporciona isso, mas, com certeza, serão encaminhados, né? Ouvidos e chamados a fazer esse gesto concreto que a humanidade precisa tanto. As pessoas que quiserem participar da ação, elas precisam fazer uma inscrição prévia aqui na Secretaria da Paróquia ou não? Não, de jeito nenhum. É aberto aqui na Praça da Igreja, Matriz, e a partir de oito horas estaremos aqui com tudo arrumadinho pra receber quem quiser e puder vir. Será muito bem-vindo, é um prazer imenso pra nós, como Cáritas da Paróquia da Sagrada Família, receber cada uma dessas pessoas que virão aqui amanhã. Eu vou deixar o espaço para o senhor convidar os nossos telespectadores a participarem dessa ação social amanhã aqui na Paró. Pois é, a gente aproveita e convida. Você que precisa, que tenha alguma necessidade neste ramo, nesse itinerário, seja bem-vindo aqui, pode nos procurar aqui a partir das oito da manhã, que nós indicaremos a pessoa e o local certinho pra você resolver a sua situação dentro das nossas possibilidades. Serão muito bem-vindos. Ok, muito obrigado pelas informações. Anchieta, eu volto com você aí no estúdio. Uma excelente ação, né? A Igreja Católica, através da Cáritas, lá da Sagrada Família, o diácono Cazuza, como a gente conhece, né? Marabéns aí pela ação.